E gente, eu consegui uma pausinha aqui com o Magnus, que é o proprietário do Mr. Magnus Barbershop Porque isso aqui está lotado o dia inteiro, é o maior sucesso por onde você passa no Ibercup Você vê os meninos com os cabelos pintados, com os cabelos cortados, com o visual bem fashion do mundo do futebol Por favor, Magnus, que sucesso é esse, menina? Muito trabalho, muito trabalho, dedicação, anos de profissionalismo, né? E uma equipe fantástica A organização do torneio está ajudando muito para que funcione 100% também Está calor, mas a gente está se virando legal Gente, vocês têm noção de quantos meninos, por exemplo, hoje passaram por aqui? Ah, para mais de 40 já, tranquilamente Para mais de 40 e eu acho que a gente vai bater uns 100 hoje ainda O que eles estão procurando mais? Porte e, como é que é isso? Spray colorido? É o blindado O blindado O cabelo colorido é o que o pessoal está mais pedindo Mas o porte também está legal O pessoal está pedindo bastante risquinho, o freestyle está legal E você está com também uma equipe de profissionais qualificados Que fizeram treinamento, eu estava conversando, né? Pesquisaram os cortes mais procurados entre os jogadores? Sim Todo mundo fez uma pesquisa antes, né? Treinamento, todo mundo faz no mínimo 4 treinamentos por ano, né? Eu já tenho treinamento internacional Lucas também está fazendo mais outros treinamentos agora Toda equipe é treinamento e treinamento É trabalho É muito estudo para fazer o negócio funcionar legal Então, já que eu estou aqui, né, gente? Eu já estou, sim, com o meu visual aqui, ó Com uma trança Porque eu vou experimentar o blindado Vamos escolher as cores? Vamos Vamos sim Vamos lá, então Vamos lá, então